Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Board Gameplay, eu sou o Fígaron, eu sou o Daniel e hoje tem julgando a coleção da Maely Santos, Maely Passos, Maely Passos, foi que eu falei Maely Steps, Maely Steps, é, mas antes o que que é o julgando a sua coleção, vou explicar o que eu vou fazer, explica, explica, fala da Maely, falo, julgando a sua coleção é um quadro onde a gente faz, a gente usa duas mecânicas aqui, a primeira delas é a mecânica de question selection, que a gente pega dentre x perguntas, e eu vou usar o termo x agora que está aumentando a cada dia, a gente seleciona até seis perguntas para responder com foco na coleção da Maely, e a gente faz um Board Game Draft, ou seja, a gente escolhe o Board Games, que só podem ser escolhidos uma vez, eles não podem figurar em respostas adversas por exato, e também a gente tenta não repetir muitos jogos que vem os outros jogando a coleção, isso normalmente a gente não é muito profundo, é proposital, é para ser um negócio divertido, Maely, estamos juntos, sem odiar a gente no final do, por favor, no final do quadro, porque a gente vai pegar pesado, o louco, a gente vai pegar pesado, bom ó, já começando o Momento Sommelier de Coleção de Board Game, Momento Sommelier de Coleção Vai lá, a coleção da Maely tá bem organizada numa estante aqui, bonitinha, pá, é um processo de quem começou a coleção e tá escalando os jogos, complexidade e os caramba, então a parada tá tomando uma forma cada vez maior aqui. É até uma coleção grande até, né? Sim, é uma coleção legal, mas em sua maioria é um pouco mais localizada desde o começo da, da, da Scout. Exatamente, 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 mas vamos aí ver o que que tem de bom, o que que tem de médio, o que que tem de leve, o que que tem de pesado, tudo, da, da parada tudo. Fechou? Bora pras perguntas. Primeira pergunta. O jogo que eu jogaria a qualquer hora da coleção da Maely, The Resistance. The Resistance? The Resistance, cara. Caramba, ele não, ele não é necessariamente um party, ele não, mas ele é um jogo de hidden traitor, né? E ele usou super rápido, tem 15 minutinhos ali no máximo de, de boa, de partida, e dá pra se divertir, mas ele precisa de muita gente, pois. Tá, pra ficar legal, tem que ser sete, oito pessoas, assim. Tá, pra falar da imã, não dá, mas aí eu perco um pouco a graça, assim, a graça é ter bastante, bastante gente pra poder ficar mais divertido, assim, sim. Joguei muito, joguei muito, joguei muito, dá um tempo até eu jogava muito onde eu trabalhava, o pessoal jogava no almoço, tudo isso, porque é rápido, é fácil de colocar na mesa, ali, é divertido. Ó, como você tem feito um eco, pra poder fazer os passos, os The Resistance, que é fecha os olhos, ah, ele não é boa, tal, I don't know, é bem interessante. The Resistance é um jogo que eu revelei a papelamento, passo por na mesa e vambora. Vou até trocar a escolha que eu tinha feito, por um, mas nessa linha de jogo rápido, fácil, que se tem galera, ele vai bem, que ela tem um Quartz, aqui, escondidinho, tá aí, é, e eu acho o Quartz um jogo, é, muito legal e fácil desses, de você ter uma galera, joga, uma partida não demora muito, às vezes você fala, ô, vou mais uma, agora, vou, é, sem, take that, né, take that levinho, você joga umas duas ou três seguidas, tá tudo bem, então, Quartz, fica aí pro jogadinho agora. Boa. Jogo que eu só jogaria, já começou uma pancada, hein? Começou não, porque já teve outro ano, sabe? Perda. Qual que foi isso? Não teve, né, mas teve, né? Temos, temos, certeza que teve, né? Temos, não tem problema, vou voltar. Só jogaria, não, é, só jogaria se me pagassem, aí já começa a baixaria, né? Já, já, aí já começa a baixaria. Maia, o jogo que eu só jogaria se me pagassem da tua coleção? Scrabble. Scrabble é o jogo de fazer palavras, formar palavras, assim. Aqueles jogos que você compra a letra e coloca e forma uma palavrinha e ganha ponto por palavra. Eu, eu não gosto, cara, desses jogos, assim. Eu, não, não, não é muito minha praia, não. Não só porque é a época, não tem a ver com isso, mas tem a ver com preferência mesmo, assim, talvez eu não seja um cara eludito o suficiente. Pra criar palavras longas e que pontuam bastante. Não, brincadeira da parte, eu não tenho o menor interesse. Aí, vocês podem me perguntar, se ele jogou? Não, nunca joguei. Conheço o jogo, já vi, enfim. Mas eu nunca joguei exatamente por isso, porque eu não tenho interesse. Às vezes que eu tive chance, eu passei o jogo. Falei, não, beleza, deixa pra uma próxima aí. Não me interessa. Scrabble é o jogo que os jogadores se me pagassem. Dos só jogadores se me pagassem, eu escolhi um também que eu não joguei, exatamente pelo mesmo motivo, porque eu não tenho curiosidade. Eu já tenho meio, um pouco de problema com um jogo que é só um jogo de cartas, sabe? Eu já fico meio assim, mas se é um problema, meu, se o jogo é só carta, eu já fico meio assim. E é o Cariba. É, cara, Caio falou que é legal, falou que é um jogo bacana, gostosinho, divertido, é uma maior atenção, tal, mas não é pra mim, sabe? Eu entro nessa daí, eu fico meio assim, se o jogo é só de cartas, eu já me acho estranho. Alguns jogos que até são divertidinhos, eu sei que são, mas eles são só de cartas, de número, de não sei o que, de fazer combinho, não é pra mim. Então fica com o Cariba aí. Cariba. Melhor jogo de entrada. Olha essa categoria. Melhor jogo de entrada da coleção da Maeli aqui, azul. Ah, cara, pra mim, azul é o melhor jogo de entrada. Better than ever. Porque, assim, a pessoa mostrou o interesse, ou jogou alguma coisinha, você põe um azul na mesa, já abre a cabeça, assim, sabe? Você já tem um jogo de ser bonito, fácil, bonito pra caramba, a pessoa já faz uns combinhos, já se empolga com a parada e fala, ó, vamos jogar outra coisa. Pronto, já cumpriu o seu papel e entregou super bem com o melhor jogo de entrada, desde sempre, fato. O melhor jogo de entrada da Maeli, na minha opinião, já que eu tenho meio de Resistance, é o Love Letter. Bom, tem umas versões, inclusive, eu tenho a versão do Jabba, Jabba, acho que é Jabba, o Love Letter, é um joguinho simples de explicar, é um joguinho inteligente, interessante, assim, simplesinho, mas interessante, que dá pra divertir, dá pra numa, numa, num evento que você tem algumas pessoas interessadas, que a paga mesmo, explica rápido, pra rodar e consegue, consegue entreter bastante a galera, assim, sem precisar necessariamente ficar apontando muito com sorte, não é um dominona, é um negócio arbitrário, um bingo, assim. Não, é legal, cara, eu acho que todas essas versões do Love Letter, elas têm variações, mas é uma ideia bem legal de jogar, bem divertida. Love Letter, vai dar um jogo de entrada. Salvaria no Incêndio, eu vou de Seven Wonders. Seven Wonders. Seven Wonders, cara, que é interessante, que não tem muito motivo por que eu salvaria no Incêndio, além de que é um jogo que ele, na minha concepção, ele cai num lugar de jogo que é onde não é um negócio todo mundo adora, mas elas todo mundo gosta. Sim. Sabe, então, pra você jogar, é gostoso. Vai no verdade, porque, cara, já tem outras perguntas aqui, talvez, mas eu acho que pro Incêndio, assim, cara, é um jogo que eu levo pra eu ter recorrência de jogo, que eu sei que, que, que muita gente gosta, apesar de não ser top, não, não, não deixo, pelo menos, como top de muita gente, assim. Sim. Mas é um joguinho bom, um joguinho gostoso de jogar, assim. Não é pergunte. Eu vou salvar do Incêndio... Eu sei que eu não vou salvar do Incêndio aqui. Bonfire, né, porque é fogueira. Nooooh, desculpa, desculpa. Olha aquele estudo, desculpa, é fundo. E o jogo que eu salvaria do Incêndio, Brass Birmingham. Por quê? Cara, Brass é um jogão, Birmingham tem essa vibe com o Breja, então tem essa variação que dá uma flexibilidade um pouco maior no jogo, e é bonito, tem estilo, e ainda há bastante rejogabilidade também. Não gosta, tá achando? Tem, eu acho. É, acho ali um visual... Ah, é um jogo interessante, mas eu acho ele feio. É visualmente, falando que ele... Bom, ainda aí. Alvaria, você tem gosto. Gosto, é isso. Isso, isso. Brass, Birmingham, então. Jogos que nunca jogamos e temos curiosidade de jogar. O meu é Gran Austria Hotel. Cara, jogo mais classicão, mais eurão clássico e tal, mas muita gente fala que ele é uma paulada de bom, que ele é interessante pra caramba, que ele tem uma mecânica muito boa, e eu tenho uma curiosidade de monstro de jogar. Não treino em nosso grupo, nunca joguei, mas queria jogar um Gran Austria. É, eu já tive, eu já pesquisei, eu tenho muita curiosidade também, cara, legal você ter colocado ele. Inclusive, eu acho que tem uma pessoa que vai ter a sua coleção de jogar em breve, que é o Thiago Urvati, que já falou dele uma vez. Olha aí. Falou que é um jogo bom, assim, pra jogar, inclusive em duas pessoas e tal. E desde então eu fiquei com ele na minha... Tio Douglas tinha pra aprender, belíssima escolha. Não. A minha escolha de jogo que eu gostaria de conhecer, porque não recebeu ainda, incrivelmente, é... Olha que legal. Estou votando a cidade de Terraforming Mars, mas sem... Ah, sem, né? Sem ir contra o que a gente já propôs aqui, que é não ficar repetindo, que é o Aves Expedition. Eu não joguei ainda em Terraforming Mars. Também, também. Eu sou... Eu estou bem curioso. Eu quase comprei ele na época, mas depois eu me segurei um pouco e acabei comprando o Terraforming, que eu não tinha ainda. Mas o Expedição Ares é um que eu tenho curiosidade, cara. Eu queria saber se ele roda bem, eu queria saber o quanto de Terraforming tem nele, o quanto que ele é mais do mesmo, assim. Eu não tenho uma opinião formada, porque eu, de fato, não joguei ainda. Eu também quero jogar isso aí, também. Melhor jogo pesado. Aí, Maíli, você colocou a gente numa situação complicada, que você não tem muito o jogo pesado. Ah. É, também. Aí, a gente vai trazer os jogos um pouquinho mais pesados da coleção. Exato. Um ou outro, né, Maíli? Exato. Aí, tem um pouco da regra da gente não repetir e tal. Então, Five Trades, Terraforming, a gente não vai trazer. São jogos pesados, muito bons, mas a gente não quer colocar num castelo repetitivo. Então, a minha escolha acabou sendo Irem dos Dinossauros. Eu já tive o Card Game, a gente já teve o Irem dos Dinossauros, era um jogo de Dice Placement. Pesadinho. 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 Bonito. Bonito. Bonitinho, assim. A arte dele, eu acho uma arte bem bonitinha, então, pra mim, o melhor jogo pesado da sua coleção, Ilha dos Dinossauros. Pra mim, o melhor pesado, Anachron. Já falei dele, não lembro em qual categoria, no passado aí, você estava acompanhando os vídeos, você já deve ter visto se eu falar dele por aí. Ou vai ver. Ou vai ver, tal, porque pode ser que esteja fora de ordem, e tudo bem. Mas a Anachron, eu acho ele um jogo pesadão, bonito, interessante, inteligente, o lance de pegar recurso do futuro, de escapar em algum momento, das duas fases ali, pré e pós-meteoro, então, eu acho ele um jogo pesado e interessante pra caramba. Mais um episódio dessa famigerada série julgando sua coleção. Julgando sua coleção. Se vocês querem que a gente julgue a coleção de vocês, manda aí, entra lá no Instagram, arroba portreandplaybr, manda uma mensagem pra gente, com foto, com link pro BGG, com o link da coleção pra gente no vídeo, o que você quiser. O Dan, se quiser aí sugerir também perguntas, cara, sempre é bem-vindo, a gente está tentando sempre por aqui, mas a gente pega, a gente sempre aceita sugestões, tem algumas perguntas que foram sugeridas por vocês, e aquele kitzinho básico, né, tá aqui até, meu YouTube, likezinho bonitinho aí pra gente, dá aquela, aquela, aquela inscriçãozinha básica, não custa nada, é uma situação ganha-ganha, ajudou bastante o canal, então, obrigado, e acho que é isso, né, cara? Valeu, e esse maluco, até a próxima, valeu, boa gameplay, valeu.